A assinatura do termo de homologação para a contratação do novo material didático para a Rede Municipal de Educação foi realizada no Largo da Liberdade, com a presença de diretores e representantes das escolas. Os materiais serão utilizados em conjunto com uma nova plataforma de ensino, como explica a Secretária Municipal de Educação, Simone Painin. Então nós temos o material didático, que são os livros, e a plataforma vai atuar junto com esse material didático. Lá nessa plataforma os alunos vão ter aulas online, vídeos explicativos de todos os conteúdos, os pais vão poder estar acompanhando também, os alunos vão poder assistir. Então vai ser um meio de comunicação também entre pais, professores e a escola. Os novos materiais começam a ser usados pelos estudantes no retorno das férias de julho, quando eles voltam às escolas de forma presencial e escalonada. Ele vem de encontro, um anseio antigo nosso, de toda a rede escolar, de todos os nossos alunos, professores, direção e coordenação, que ele vem acrescentar e auxiliar bastante nesse momento que os alunos estão afastados da escola. Então vem acrescentar muito para a educação, para os professores, vamos ter treinamento para o professor, então vai ser muito bom. De acordo com o prefeito, Robson Cantu, os investimentos feitos na aquisição desses materiais representam a preocupação da administração municipal com a qualidade do ensino ofertado nas escolas da rede municipal. Esse material, material do positivo, que tem em poucas escolas grandes do Brasil, e é isso que nós faremos no nosso município, dando oportunidade a nossas crianças ter um futuro melhor. Em tecnologia, nós vamos ter um material perfeito para tudo o que nós precisamos para dar dignidade e respeito a todo cidadão patobranquense. Quem tem filhos na rede municipal e pôde conhecer um pouco mais dos materiais, gostou da novidade. O material que tem agora realmente é igual ao que é do ensino particular. As crianças têm muito a ganhar com isso, os professores na hora de ensinar acho que também vai ser mais fácil e para a gente que está em casa, a gente já vai sentir uma diferença bem maior nas crianças, porque agora na situação que está ainda mais no ensino remoto, está bem complicado de você conseguir conciliar uma coisa com a outra. E tendo do jeito que eles estão prometendo que vai ser ali, e creio eu que melhore muito a educação.